O CONJUNTO DE ALTERNATIVAS VIÁRIAS Um conjunto de alternativas viárias destinadas a minorar os efeitos provocados por um corte parcial de trânsito na zona da Praça do Brasil, no âmbito de uma intervenção urbana a decorrer na cidade, foi garantido pela Câmara Municipal de Setúbal. As operações urbanísticas com trabalhos em execução na Praça do Brasil, na Avenida República da Guiné-Bissau, na Praça Vitória Futebol Clube e na Avenida Alexandre Herculano, incluem a instalação de uma rede primária de saneamento e ações de embelezamento urbano. Muito melhores condições para que os peões e as bicicletas também possam circular nestes arrumas. E quando estamos a falar da Guiné-Bissau e da Alexandre Herculano, estamos a falar de duas artérias muito importantes em termos destas duas competências, um dos percursos turbinais e a ciclagem. O que nós estamos a falar é fazer uma ligação do centro da cidade à estação dos comboios e que um dia, esperamos, venha a ter outras valências ali em estar. E, portanto, essa é uma grande visão que nós temos para esta cidade e que vai já começar ali. E que, como vocês podem verificar, quando nós vimos da Alexandre Herculano, também, se fizermos ali um grande passeio personal e uma ciclovia, é lá de vir um dia, desembocar aqui no Parque da Várdia, que é outra visão do futuro que nós temos, que está programada e planificada. A zona da Praça do Brasil é uma das mais afetadas pelas obras, que nesta fase estão centradas na criação de troços da rede de saneamento que integram um novo emissário dos ciprestes Bonfim, criado no âmbito da obra do Alegro Setúbal e prevista no plano de urbanização da entrada norte da cidade de Setúbal. O acesso ao automóvel à Praça do Brasil no sentido nascento de poente está interdito durante, previsivelmente, uma semana devido à criação de uma parte daquela rede primária de saneamento. Neste caso, num troço compreendido entre a Rua da Mão e a Praça do Brasil. Os trabalhos de instalação da rede de saneamento continuam pela Rua Olavo Bilac, arruamento que fica interdito durante o decorrer dos trabalhos de ligação dos coletores ao restante troço do emissário dos ciprestes Bonfim, que está a ser criado na zona da Várdia. O intersetor entre a Rua da Mão e a Olavo Bilac está previsto uma semana, oito dias de trabalho, incluindo o fim de semana, porque eles trabalham no fim de semana. Esperemos que seja menos. Quando essa obra estiver feita, a obra passa para a Olavo Bilac e a Avenida Guiné-Bissau, no sentido descendente, fica aberta. Portanto, estão a ver? É aqui oito dias, esperemos que seja menos. Bom, mas é evidente que isto cria aqui grande perturbação no trânsito, que as pessoas não estão habituadas, ou melhor, estão habituadas a ser colado por ali, etc. Cria perturbações no trânsito. Mas estamos a falar de uma semana. E, portanto, é isso que nos queria transmitir, é pedir aos economistas, designadamente, e também aos moradores aqui da Típica do Freixo, porque eles estão a sofrer os efeitos desta circulação. Portanto, estamos a falar de oito dias em que há aqui uma perturbação. A Avenida República da Guiné-Bissau está condicionada à circulação automóvel durante o decorrer dos trabalhos gerais, com conclusão prevista para janeiro, período em que o trânsito se processa apenas no sentido poente-nascente. Para minimizar os efeitos provocados pelos condicionamentos e cortes das vias, a autarquia assegurou o funcionamento de um trajeto alternativo pela Avenida da Europa, dotada de uma nova rotunda de ligação com a Avenida Independência das Colónias. A redistribuição de trânsito programada para a Avenida da Europa inclui, posteriormente, a construção de uma outra rotunda a instalar na intersecção com a rua Manuel Joaquim Santana Reimão, que dá acesso à zona habitacional do bairro do Liceu. A construção do emissário dos Ciprestes Bonfim, uma rede de saneamento ligada entre a zona da Nova Azeda e a estação elevatória instalada na rua da Escola Técnica, perto do Jardim do Bonfim, está prevista num plano de urbanização promovido pela autarquia e impulsionado pelas obras do Alegro Setúbal. A solução encontrada foi desviar o emissário dos Ciprestes Bonfim para uma nova localização, em concreto pela zona da Várzea, na qual está a ser construída a primeira fase de uma via de ligação entre a Estrada dos Ciprestes e a Avenida da Europa. A obra para fazer um interceptor aqui na Avenida dos Ciprestes, entre aqui este cruzamento e a Antepicental, seria uma obra que levaria cerca de dois meses. que neste troço poderia ficar intransitável durante cerca de dois meses. Bom, isto implicava, vocês estão a ver o trânsito, tem aqui ligação a Palmele, ligação a Lisboa, ligação a Azeitão, tudo isto. Portanto, isto implicava fazer desvios de trânsito, criar uma nova avenida para aquele lado, fazer o trânsito circular para aquele, etc. São complicações, a solução que foi encontrada foi esta, é o interceptor não passar pela Avenida dos Ciprestes, neste troço, e até à Praça do Brasil, neste troço, não passar por ali e passar exatamente por aqui. Aproveitar, fazia-se já a via, não precisava previsto ser feito já agora, fazia-se já a via, o interceptor passa aqui, passa aqui por baixo da coisa, entra aqui no Lavo do Laco e sai na Guiné-Bissau, já no Lago da Praça do Brasil. E, portanto, segue dali na Avenida da Guiné-Bissau. Esta nova via paralela à Estrada dos Ciprestes, com conclusão prevista até dezembro, faz parte dos estudos de construção do futuro parque urbano da Várzea. A entrada em funcionamento da nova via, com a circulação apenas no sentido norte-sul, permite que a Estrada dos Ciprestes, no futuro igualmente intervencionada com melhorias urbanas, passe a funcionar somente no sentido sul-norte, o que resulta numa maior redistribuição e fluidez do trânsito. As intervenções de instalação da rede de saneamento, em curso nas avenidas República da Guiné-Bissau e Alexandre Herculano, assim como na Praça Vitória Futebol Clube, resultaram numa oportunidade para a Câmara Municipal de Setúbal promover um conjunto de beneficiações urbanas. As operações permitem dotar estes arruamentos de uma maior atratividade e de renovadas dinâmicas de usufruto e de vivência urbana e, globalmente, impulsionar um profundo reordenamento e distribuição do trânsito na cidade, com a constituição de novos eixos prioritários de circulação. Os transiuntos e cicloturistas reforçam a prioridade em novos corredores de circulação que facilitam a ligação entre a área nascente da cidade e a frente ribeirinha, enquanto o trânsito é reordenado, com a implementação de medidas que garantem o fluxo automóvel e ajudam a melhorar o ambiente. A criação de um espaço amplo com um circuito pedonal e uma ciclovia e a possibilidade de instalação de quiosques com as planadas é uma das mudanças mais visíveis na Avenida Alexandre Herculano, concretizada com a remoção da vedação do Parque do Bom Fim e com o alargamento da área de passeio. A medida permite o apetrechamento daquela via de renovadas características urbanas e facilita paralelamente a permeabilidade e fruição do próprio jardim, com mais pontos de atratividade e melhores condições de segurança, neste caso, através do reforço da iluminação pública. A intervenção na Avenida Alexandre Herculano inclui a substituição integral da linha de árvores localizada no separador central daquele arruamento, uma vez que as árvores apresentam uma acentuada possibilidade de queda de ramos e troncos a breve prazo. Decisão fundamentada após a realização de uma análise fitossanitária criteriosa às árvores ali existentes. As conclusões do relatório motivaram a decisão da autarquia em remover daquele local todos os exemplares e plantar uma nova linha de árvores com espécimes jovens, cujas características arbóreas se adequam àquele espaço. O trânsito automóvel também é alterado na Avenida Alexandre Herculano, passando a ser feito definitivamente numa faixa de rodagem com uma via em cada sentido de circulação. Paralelamente, são criadas mais bolsas de estacionamento devidamente ordenadas, em harmonia com a nova linha arbórea. A operação de renovação urbanística promovida pela Câmara Municipal de Setúbal com conclusão prevista para janeiro de 2015 engloba a execução de ações profundas de reperfilamento na Avenida República da Guiné-Bissau. A reformulação da faixa de rodagem, que passa a ter 7 metros e duas vias de circulação com dois sentidos de trânsito, permite criar um corredor pedonal e ciclável no lado sul de ligação entre a Avenida Alexandre Herculano e a Estrada dos Ciprestes. A intervenção naquele arruamento surge após a decisão de criar uma rotunda na confluência das Avenidas da Europa e Independência das Colónias, que passa a constituir um novo eixo de entrada no centro da cidade de ligação à Frente Ribeirinha e que permite a redução de tráfego na Avenida da República da Guiné-Bissau. O objetivo de assegurar uma melhor redistribuição do sistema de circulação viário na cidade passa pela Praça Vitória Futebol Clube, nó giratório que distribui o trânsito nas Avenidas Alexandre Herculano, República da Guiné-Bissau, Dr. António Rodrigues Manito e 22 de dezembro. Ali, os trabalhos incluem o redimensionamento da rotunda existente a par da construção de uma nova infraestrutura viária na confluência das Avenidas Dr. António Rodrigues Manito e 22 de dezembro, soluções que asseguram uma maior fluidez e reorganização do tráfego. Setúbal, município participado.